Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu tenho feito alguns vídeos de curiosidades e top 10 de filmes clássicos, de séries e coisas clássicas e esses vídeos eles têm uma recepção muito legal, inclusive o último que eu fiz, top 10 séries de todos os tempos, já teve quase 20 mil visualizações lá no Facebook, galera, ó, muito legal. Então no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo de curiosidades de um filme muito clássico, que é esse aqui, ó, que é o Exterminador do Futuro 1, um filmaço de 1984. Então eu fui até as profundezas desse DVD duplo aqui, que tem muitas cenas excluídas, tem muitos extras, pra preparar um material aqui de curiosidade sobre o Exterminador pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão curtir esse vídeo, assistam até o final e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes, aquela mendigada básica, galera. Se você não conhecia o canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas novidades de filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e tudo que nos une aqui nesse canal. E não menos importante, se você está assistindo esse vídeo no Facebook, eu peço que você acesse o YouTube e se inscreva no canal, galera. Porque nós estamos tentando expandir o nosso canal no YouTube e o mesmo conteúdo que eu faço aqui no Facebook, nós também estamos produzindo lá no YouTube, que lá nós temos um retorno financeiro. Então, se você quer ajudar o nosso projeto aqui, se inscreve no canal lá no YouTube, galera. Muito obrigado. Vamos, então, às curiosidades sobre o Exterminador do Futuro 1. A primeira curiosidade é que o diretor James Cameron, naquela época, ele estava passando por uma situação financeira completamente complicada. O diretor estava, inclusive, morando e dormindo dentro do próprio carro, galera. E a ideia de fazer o Exterminador surgiu de um pesadelo que ele teve. Nesse sonho, ele alega que teve um pesadelo sinistro, onde uma criatura metálica saía do fogo de forma diabólica. E foi com essa ideia que ele criou o roteiro de O Exterminador do Futuro 1. Roteiro que ele tentou vender pra vários estúdios e não conseguiu. Ele quase implorou pra comprarem o roteiro dele e ele acabou vendendo esse roteiro por um dólar, galera. Ele vendeu o roteiro do Exterminador 1 por um dólar com a única condição, que ele fosse o diretor do filme. Nem o próprio agente do diretor acreditava nesse roteiro, pra vocês terem uma ideia do tamanho da situação do cara. Então, ele acabou demitindo o seu agente e ele mesmo foi atrás dos estúdios e conseguiu vender esse roteiro e ser diretor do filme Exterminador do Futuro 1, que acabou se tornando um verdadeiro sucesso e faturou quase 80 milhões de dólares. E depois do sucesso financeiro de O Exterminador do Futuro 1, o diretor James Cameron acabou levando um processo. Harlan Ellison acusou James Cameron de plágio. Ele processou o diretor afirmando de que o roteiro do Exterminador do Futuro 1 era uma cópia de uma obra sua chamada Soldier, de 1964. Depois de muita briga nos tribunais, eles acabaram fazendo um acordo que não foi revelado a quantia envolvida nesse acordo. O primeiro ator cotado para interpretar a máquina assassina até 800 foi o Lance Harrickson, aquele cara que fez o papel do android no alien, galera. Esse cara tem uma afeição sinistra, ele tem uma cara tenebrosa mesmo e ele que seria o Exterminador na primeira versão do James Cameron. E o James Cameron falou que o teste de cena dele foi impressionante, que ele colocou uma jaqueta do Exterminador e entrou chutando a porta, que chegou a assustar os funcionários do estúdio. Apesar do Lance Harrickson ter impressionado nos sets, o James Cameron acabou optando pelo Arnold Schwarzenegger e o Lance acabou virando o detetive esse que aparece no filme. Outro ator também que foi cotado era o OJ Simpson, só que o James Cameron falou que ele tinha uma cara muito de bonzinho e acabou descartando o ator. O Arnold Schwarzenegger já estava no elenco, só que ele ia interpretar o Kyle Reese na primeira versão. E James Cameron achou que o visual de Schwarzenegger seria muito mais apropriado para interpretar o vilão Exterminador. E o James Cameron disse que foi muito difícil convencer o Schwarzenegger a não ser o protagonista, que seria o Kyle Reese, interpretar o vilão. E o Schwarzenegger, depois de muita conversa, ele acabou aceitando o papel, o que foi uma das melhores escolhas da sua carreira. Com o papel de Kyle Reese em aberto, muitos atores foram cotados, inclusive o cantor Bruce Springsteen. Ele foi cotado para interpretar o Kyle Reese, galera, acreditem. E também foram cotados o Matt Dillon, o Kurt Russell, o Tommy Lee Jones, o Mickey Herc, o Michael O'Keefe, o Scott Glenn e o Mel Gibson, galera. Quase que o Mel Gibson se tornou o Kyle Reese no Exterminador. Naquela época, galera, o roteiro era tão confuso que nem o elenco acreditava no roteiro. O próprio Schwarzenegger chegou a mencionar o roteiro do filme no meio das filmagens como roteiro de merda, filme de merda, alguma coisa assim. E a própria Linda Hamilton, que interpreta Sarah Connor, também inicialmente não gostou da ideia desse filme. O filme foi um verdadeiro sucesso, a Linda Hamilton acabou se tornando esposa do James Cameron e o Arnold Schwarzenegger, um dos atores de filme de ação mais bem pago do cinema. E pra mim a curiosidade mais legal desse filme, galera, é que já no primeiro filme existia a ideia deles destruírem a Cyberdyne Systems. Lembra no Exterminador do Futuro 2 que eles explodem o prédio da Cyberdyne Systems? Então, a Cyberdyne já era pra ter aparecido no primeiro filme. E de certa forma ela aparece, só que de um jeito diferente. E ali já mostra que o roteiro realmente teve alguns altos e baixos e ele foi se ajustando na medida que o filme foi sendo filmado. A Cyberdyne é mencionada no filme, inclusive nas cenas que foram cortadas, mas não foi explorada no filme. A própria fábrica de robôs deveria ter aparecido no primeiro filme. Não sei como, mas talvez protótipos. E aquele lugar onde o Exterminador vai perseguir eles no final do filme, lá é a Cyberdyne Systems, pessoal. E o Exterminador foi um dos filmes clássicos da época que misturava terror, horror, suspense e ficção científica. O uso de efeitos práticos nesse filme é muito legal e a cena em stop motion do Exterminador é assustadora, galera. Eu lembro que na minha infância eu tinha medo daquela cena final do Exterminador, quando aparecia o Exterminador naquele quadro a quadro. Era assustador, porque parecia mesmo que aquele esqueleto robótico tava vindo pra cima da gente. Era muito louco assistir aquilo na época. E essas foram as curiosidades do Exterminador do Futuro 1. Então se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião. E recomendem mais filmes pra que eu possa falar aqui das suas curiosidades pra vocês. Eu já tenho uma piada aqui, Comando pra Matar, Rock, Rambo, Star Wars, Máquina Mortífera e tem muitos outros por vir. Mas deixe aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho